Olá, querida tutora, querido tutor, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje a gente vai ter mais um vídeo super importante com um assunto que vai afiar você para a entrada do mundo do alérgico. É um assunto, tutor, que faz muitas pessoas pararem e pensarem. Será que realmente isso está acontecendo por culpa minha? Será que isso está acontecendo por culpa de alguém? Então, tutor, o tema do nosso vídeo de hoje é Por que os sintomas sempre voltam? Por que o sintoma do alérgico sempre volta, tutor? Você tem ideia? Antes da gente dar início a esse conteúdo, eu gostaria de saber em que momento você se encontra no mundo do alérgico. Gostaria de saber se você é um tutor que já pegou os conteúdos que a tia Thais tem colocado no ar, aplicou e já conseguiu algum tipo de resultado ou se você é aquele tutor que está meio travado, não sabe muito bem aonde está nem para onde ir. Ou ainda, aquele tutor que está desesperado, já rodou, já gastou, já trocou de veterinário, não sabe nem aonde começa, nem aonde termina e está a ponto de chegar no último tipo de tutor que desistiu. Então, seja lá qual for a sua categoria, neste momento, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários para eu poder saber qual é a sua real situação, para que eu possa orientar de forma mais adequada. Então, deixe o comentário aqui embaixo, que assim que der a gente vai começar a responder. Então, tutor, vamos começar o nosso conteúdo. Por que os sintomas do alérgico sempre voltam? Primeiro, por quê? Porque quem assistiu o último vídeo sabe que alergia não tem cura. É um processo genético, é um defeito genético no DNA, está tudo errado. E esse processo também é hereditário, tutor. Passa de geração em geração. Então, é um problema que chegou na sua mão que vai ser para o resto da vida. E se o tutor não souber ser um tutor classe A no mundo do alérgico, ele vai passar o resto da vida dele. Gastando dinheiro, gastando tempo, acabando com a vida do animalzinho dele, porque isso diminui a qualidade de vida, rodando em círculos, perdendo paciência. E eu podia passar o resto do vídeo falando aqui a quantidade de situações terríveis que podem acontecer se você não souber controlar a alergia do seu pequeno. Perfeito? Então, tutor, os sintomas voltam porque não tem cura. Algo que não tem cura, mas tem controle, tem que ter controle efetivo. Porque se não for feito esse controle, os sintomas vão continuar voltando. Então, tem três coisas básicas que o tutor deve estar fazendo para os sintomas estarem voltando continuamente. E a primeira delas, tutor, é que você deve estar fazendo alguma coisa que está errada e está continuamente insistindo no erro e não está vendo resultado. A segunda coisa, você provavelmente está deixando de fazer alguma coisa realmente necessária para a sua criança. E a terceira coisa é, você não para de reclamar que nada dá certo. Achando que prevenção é tratar o animal dia após dia com medicamentos. Achando que prevenção é entupir um animalzinho de medicamentos para coceira, para controlar o sintoma. Achar que prevenção é deixar quando o problema aparecer para tomar uma atitude. Isso, tutor, são três situações que acontecem e que fazem sim os sintomas voltarem para o seu pequeno ou para a sua pequena recorrentemente. E isso vai ficar assim para o resto da vida. Ainda hoje, eu tive um paciente aqui no meu consultório que eu já estou trabalhando há um tempo com ele. A primeira vez eu conheci com três meses de idade, era um golden. Muito lindinho. Esse pequeno, tutor, chegou pequenininho, né? Já com um problema muito característico alérgico, chegou com alguns sintomas. Então, ele tinha pequenas feridinhas no corpo, tinha velha otite, né? Que sempre vem acompanhada nos filhotes. Estava perdendo bastante pelo e não conseguia engordar. Então, a gente organizou tudo, os parâmetros estavam todos normais. E eu comecei a observar que o processo sim poderia ser alérgico. E infelizmente, começou muito cedo. Três meses de idade, ninguém quer um filhote alérgico. Mas o tutor não sabia. E era um casal jovem, um casal recém, né? Juntos, que tinha um bebê pequeno. E com um filhote alérgico nesse momento, eu logo comecei a prever o problema que ia acontecer. Então, eles foram pra casa com tratamento pra resolver a questão do pique-xixito. E pasmem, não voltaram pro retorno. Provavelmente tiveram bons resultados e acharam que não tinha necessidade voltar pra reavaliação. E aí, o tempo passou e o pequeno já não era mais tão pequeno. Voltou alguns meses depois. Pra ser mais preciso, três meses depois. Ele já estava com seis meses de idade, né? E com seis meses de idade, já era aquele garotão, aquele corpo que não é nem adulto, não é nem filhote. É um cara de moleque. E o, agora, médio porte, tava com uma escara enorme na lateral do corpo, no flanco. Essa escara do tutor, ela era grande, assim, acho que era o tamanho da minha mão. Uma área úmida, cheia de pus, que ele arrancou os pelos. Era algo muito feio de se ver. E o tutor me falava... O tutor não, desculpem. Quem voltou pra essa segunda consulta não foi mais o tutor. Foi a mãe do tutor. No caso, agora, a avó do pequeno. E ela me explicou a situação que o pai não estava conseguindo manter este animal em casa, porque é rotina, trabalho, filho pequeno e etc. e passou a bola pra mãe dele, no caso, a avó. E ela tava mais perdida do que ele ainda. Veio com as informações anteriores, se pegou presa nessa situação agora, que tava muito crítica. O animal, ele entrou no consultório, a gente sentia um cheiro de carniça, porque tava praticamente necrosada. Aquela lesão tava muito ruim. E por isso ficou. A gente conversou, fizemos os exames devidos. Era uma contaminação bacteriana horrível pra um cachorro de menos de um ano de idade. E, mais uma vez, eu tinha quase certeza que o negócio era alérgico. Eu só não conseguia ter certeza porque ele não voltou pro primeiro retorno. Eu tive que começar tudo do zero nessa segunda consulta. Então, foi pra casa com o tratamento. Melhorou, ficou tudo certo. Mas, olha só, nós tínhamos dois problemas no intervalo de três meses. No primeiro período, eu não utilizei corticoides porque era um neném. No segundo período, eu, com dor no coração, sugeri terapia atópica pra tentar reverter o quadro. Mas, a mãe do antigo tutor, né, já é mais idosa. Ela não tinha condições de ficar fazendo todo esse trabalho. O pequeno já não era mais tão pequeno. Ele tava aproximado dos 30 quilos e dava mais trabalho. Ela preferiu pela terapia oral. Foi muita luta, a gente conversar e etc. Acabamos fechando no oral. Então, o animal passou por 20 dias. Gente, biótico-terapia com seis meses de idade. Triste, né? E, infelizmente, essa conversa entre o que fazer e o que sugerir tem que ser tutor com veterinário. Porque se eu passo uma terapia atópica e ela não faria, ia atrapalhar o nosso processo. Então, se ela me garantiu que o oral ia ser feito, eu tive que fazer o oral. Tive que acatar o que era possível pra realidade dela. Então, essas situações todas, eu tenho que ser muito bem pesada. A terapia atópica, ela vai ser superior pra qualidade de vida dos seus filhos quando a gente fala de terapia oral. Antibiótico, corticoide, antifúngico. A atópica é sempre a primeira opção sua. Dá mais trabalho? Dá. Mas os efeitos colaterais são mínimos. Então, ela foi pra casa, fez o tratamento, deu tudo certo, voltou. E aí, eu, bom! Ele ficou bem, mas ele começou a lander de novo. Eu falei, bom, agora é o momento da gente partir pra segunda fase do teste. A gente começou a desconfiar, né? Eu comecei a desconfiar de alergia alimentar e prescrevi, né? Como é que faz o teste alimentar. E ela foi pra casa. Quem estava bancando o tratamento ainda era o antigo pai, né? Ela só estava fazendo a mão na massa, que eu acho que é o que dá mais trabalho. E foram. E hoje eles retornaram, né? Ele, não. A mãe dele e a vovó do pequeno. E, enfim. Eu fiquei arrasada. Arrasada, porque são algumas semanas que eu preciso pra esse teste ser feito com eficiência. Ele começou, parou o teste na metade, porque disse que a ração era muito cara e também não ia fazer tanta diferença. Trocou a ração do animal, inseriu outros alimentos no meio. e fez tudo que não era pra ser feito. Consequência disso, o grandão, né? Após oito semanas de teste, ele já estava com seis, sete, oito meses. Entrando no nono mês, voltou com mais uma lesão. Igual a lesão da segunda vez, mas agora uma lesão em outro local. Mais perto do bumbum, assim. Mas da mesma forma. Uma lesão grande, úmida, com muito pus, com muito fedor. Outras áreas já estavam começando a inflamar. Outras situações aconteceram. Eu passei todo o protocolo de higienização desse animal pra poder segurar os sintomas que não foram feitos. Durante a utilização dos shampoos pra fazer a prevenção de higienização, a nova tutora, né? A avó, teve que levar pra banhitosa porque ela não dava conta de dar banho num cachorro de agora 40 quilos. 30 e poucos quilos, 40 quilos. E, enfim, ela deixou o animal lá e foi feito shampoo de pré-lavagem, cosmética pet associada ao tratamento. Isso atrapalhou. A limpeza do ouvido foi questionada pelos profissionais do local. Disse que não era necessário, não entendia necessidade de se fazer. Resumindo, a falta de higienização adequada piorou o processo, a troca de alimentação piorou o processo e a falta de higienização do ouvido trouxe o motite pra ele. Então, nessa consulta que eu tava esperando receber um diagnóstico definitivo, eu tive que acabar com tudo do zero, começar tudo de novo, o tutor vai gastar tudo de novo e a gente vai ter que ficar nessa até eles conseguirem se condicionar que existem três motivos pra que os sintomas estejam voltando, o tutor. Primeiro, provavelmente ele está fazendo algo que não tá dando certo e tá insistindo. Ele trocou a ração sem a minha consulta, sem a minha opinião, só porque achou que o preço ia estar dando mais facilidade pra ele. O que aconteceu? O sintoma voltou. Ele tava deixando de fazer uma higienização de ouvido porque o rapaz do banho e tosa disse que não tinha necessidade, sendo que ele pagou uma consulta com o especialista pra ter essa orientação. Ele tava deixando de fazer coisas realmente necessárias, tutores. Essas duas situações que eu acabei de citar são situações necessárias. A situação da hidratação durante a semana. Um animal que eu não sei se tem precisividade alimentar ou se tem atopia, eu preciso cuidar dele como se ele tivesse qualquer um dos tipos de alergia. Então, hidratações no dia que ele não tomar banho no corpo inteiro tem que ser feita. O Golden é um cachorro calorento. Aqui na nossa região é muito quente, muito úmido, tá chovendo pra caramba agora. Ele adora se jogar nas poças de água. Todo Golden faz isso. E ele não é diferente? Então, o animal que não tá tendo um aporte, fica molhado um grande período de tempo, isso também provoca, tá deixando de fazer alguma coisa realmente necessária é manter esse animal seco. E a terceira coisa, tutor, não adianta reclamar, não adianta reclamar. Esse tutor mandou recado pela mãe dizendo que não aguentava mais. foi mil reais no primeiro tratamento? Mil e poucos reais no segundo tratamento? Eu falei, e vai ser mil reais, mil e duzentos, mil e três, dois mil reais todas as vezes que vocês voltarem aqui no consultório e não entrarem de cabeça no mundo do alérgico? E eu falo isso, tutor, sim, com um sorrisinho na boca. Por quê? Eu estou aqui pra te passar uma orientação que eu não fiz com um ou dois. Eu fiz com muitos animais. Nos últimos dois anos já foram 879 estudos de caso e isso cresce dia após dia. Eu ainda não atualizei, mas eu sei que eu já tenho números maiores. Então, essa metodologia do Viva Bem Pet, tutor, ela vai trazer pra você várias situações pra ele tornar um tutor classear dentro do mundo do alérgico e pra você não cometer esses três erros. Não achar que trocar de veterinário vai mudar a tua realidade. Não vai. Tanto é que eles voltaram pra mim mais uma vez. Sabem que eu estou certa, só não querem se comprometer. Não é que não podem se comprometer, não querem. Tempo, tutor, é prioridade. Não é uma questão de luxo, é prioridade. Se você quer fazer alguma coisa, ah, eu vou estudar pra um concurso público, eu vou passar nesse concurso. Minha prioridade é isso, eu não vou sair, eu não vou beber, eu não vou namorar, eu não vou fazer não sei o quê. Você tem prioridade naquela situação, você cria comprometimento, você cria disciplina, você planeja, você é consistente naquilo. Ah, eu quero ficar magra pra entrar naquele biquíni. Você vai pra academia, você faz dieta, você vai em milhares de clínicas estéticas, e a enzima disso, e a massagem daquilo, você investe, você investe tempo, investe dinheiro, você se compromete, você se disciplina, você é consistente naquilo, por quê? porque você tem uma meta? Então, tempo, tutor, é prioridade sim. Há dois anos atrás, eu me mudei pra minha nova casa e eu trouxe a Lala Maria comigo. Eu acredito que você deve conhecer a minha filha. Ela é uma mestiça de Boulder College com vira-lata, duas raças extremamente ansiosas e estressadas. A Lala chegou na minha mão com vários distúrbios de comportamento. Ela era extremamente agressiva, ela não aceitava carinho nem manipulação de ninguém, não dava nem pra dar banho nela. Ela comia tudo, pão, café, leite, feijão, tudo que você possa imaginar. Então, quando ela passou pra minha mão, eu precisei mudar a realidade e ninguém mais estava ali pra fazer isso. Eu tinha uma bebê de um ano que eu morria de medo de ser atacada por ela e ela não tinha pra outro lugar pra ir, eu não ia doar uma cadela agressiva pra ninguém, eu não sou louca. Então, eu tive que me responsabilizar. Eu tenho algo perigoso dentro da minha casa e eu tenho que fazer algo por isso. Hoje, tuto, a Lala ninguém reconhece. Se você conhecer o histórico da Lala por qualquer um dos vizinhos e parentes próximos, eles dizem que a Lala é outra cachorra. Mas o que foi que aconteceu? Eu tive prioridade. Gente, eu trabalho no online, eu trabalho no físico, eu sou mãe, eu sou esposa. Eu tive que arrumar uma prioridade. A Lala passeava cinco horas da manhã, fazia chuva ou sol. A Lala passeava meia noite, uma hora da manhã, fazia chuva ou sol. Por quê? Eram os horários que eu tinha e eram os horários que eu conseguia controlar ela, porque se ela enxergasse outro cachorro no meio da rua, ela faltava arrancar o meu braço. Ela fez greve de fome por uma semana, porque ela não queria comer ração. Então, foi uma adaptação, foi difícil. eu tinha que estar lá todo dia do lado dela, dando grãozinho, grãozinho na boca. Carrapaticidas, endoparasiticidas, repelentes, banho. O pai dela vem toda vez aqui no banhitosa, colocar a focinheira que ela ainda não gosta de água. E pra ela tomar banho, ele fica olhando, fica esperando. Claro que eu faço um banho mais elaborado pra ela dermatologicamente, apesar dela não ser alérgica. mas tudo isso, tutor, foi adaptado, foi porque eu coloquei isso como uma responsabilidade, uma prioridade na minha vida. Então, o tutor do animal alérgico, ele tem que ter essa consciência. Se você não tiver, tutor, o mínimo de comprometimento com a causa, não adianta você estar aqui me ouvindo, não adianta você ficar pesquisando pela internet um ou outro assunto, porque se você acertar, você vai acertar na sorte. e eu te garanto que os sintomas vão voltar. Porque é um processo que não tem cura. É um processo genético e hereditário. É um processo que sofre manifestação do meio. Saúde não é uma ciência exata. Saúde é uma ciência altamente aleatória. Hoje, o processo é dermatite aplicada de pulga. Daqui cinco anos, a gente tem alergia alimentar ou a gente tem dermatite atópica. porque o organismo envelheceu, ficou mais fraco, ela adoeceu no meio do caminho, aí teve outros e outros e outros gatilhos, se separou do tutor. Acontecem muitas coisas que podem fazer o organismo mudar. Então, o tutor que mora no mundo do alérgico e é um tutor classe A, ele é altamente treinado para lidar com qualquer uma das situações que se depararem na vida dele. Porque em todos os momentos da evolução e envelhecimento do seu animal, vão haver mudanças, tutor. Você pode esperar. Os sintomas que antes eram mais fracos, eles vão voltar de forma mais agressiva. E se você não souber fazer o controle, o negócio vai disparar de uma forma que você vai precisar de um veterinário para organizar. Ou se você for fazer só de forma preventiva, vai levar muito mais tempo. Então, a grande sacada disso tudo, tutor, é deixar de fazer essas três coisas. É parar de fazer o que não está dando certo, é fazer o que é preciso, é não reclamar, é não reclamar. Você sabe que tem uma solução. Eu estou te dizendo aqui que tem uma solução. E eu ensino essa solução através de uma metodologia. Você tem que mudar isso. E eu falei no último vídeo sobre a observação. A gente precisa observar para poder se antecipar. A gente tem que inspecionar essas crianças. E isso são situações que são necessárias no mundo do alérgico. E eu tenho falado sobre um jeitinho meio caseiro para ajudar você. Então, eu sempre trago esse calendáriozinho aqui que é uma forma de te ajudar de forma visual, tutor. É muito complicado você lembrar do que aconteceu que pode estar reagindo com o teu pequeno ou com a tua pequena. Então, é interessante você fazer um planejamento visual. Canetinha azul, canetinha verde, um período que esteja bem. Canetinha amarela, um período de entrada ou saída de crise. Está entrando em crise ou saindo de crise. Canetinha vermelha, está em crise. Todas essas etapas você já passou ou vai passar. E você precisa estar avaliando dia após dia o que está acontecendo. Se ele está bem, está bem, está bem. O que você está fazendo enquanto ele está bem? O que está deixando ele bem? Ele começou a entrar em crise, o que foi que aconteceu? O que mudou? Quem chegou e ofereceu alguma coisa? O tempo mudou? Época de flow? Deram um petisco? Ele roubou lixo? O que aconteceu? Está em crise? Mesma situação. O que foi que aconteceu para mudar a vida dessa criança? No final dos 30 dias você observa de forma muito mais clara o que pode ter acontecido. Com o que ele melhorou? Com o que ele piorou? Isso tudo, o tutor, leva tempo. Eu sei que leva tempo. Isso demanda um pouco da sua paciência? Demanda. Mas da feita que você pegar o jeito, o negócio vai embora. tem um conto infantil que eu acredito que vocês conheçam que é a história dos três porquinhos. É clássica. Três porquinhos foram para a floresta, queriam construir um lugar para morar. E dos três irmãos, dois estavam muito afim de desbravar o local, queriam brincar, queriam se divertir, nadar no rio, explorar o local. Então o primeiro irmão falou, bom, para eu construir um abrigo para mim de forma rápida que me dá tempo, eu vou fazer de palha. É só amarrar tudo aqui e está tudo certo. E lá foi, ele fez. Meio dia, ele terminou tudo e foi-se embora brincar e fazer o que ele tinha para fazer. O segundo irmão falou, bom, palha eu acho que não vai dar certo. Eu vou fazer algo mais forte, mas algo que também seja rápido. Então eu vou fazer de madeira. E aí lá, cortou, serrou, bateu lá os preguinhos, encaixou todas as toras, e fez a casinha dele e ficou tudo certo. Saiu para brincar junto com outro irmãozinho. Mas o terceiro porquinho, ele pensou lá na frente, ele falou, não, eu tenho que me antecipar a problemas que podem acontecer aqui nesse assentamento. Pode vir um animal me atacar, pode dar um temporal, uma ventania, alguma coisa pode acontecer e uma casa de palha, uma casa de madeira, não vão ser fortes suficientes para me proteger. Eu vou me planejar para qualquer situação que possa acontecer. E assim, ele começou a construir uma casa tijolinho por tijolinho, cimento, massa, tinta, telhadinho de cerâmica, tudo bonitinho. Levou mais tempo, brincou muito menos, teve menos tempo para fazer as outras coisas, mas estava 100% tranquilo. E dali um tempinho, vocês já sabem, chegou o tal do lobo mau. O lobo mau queria comer os porquinhos, aí ele foi na primeira residência que ele viu que era mais fácil, soprou, soprou e derrubou a casa. O porquinho um saiu desesperado correndo para a casa do irmãozinho da casinha de madeira. Aí o lobo não satisfeito foi lá e soprou, sacudiu, balançou e derrubou a casa de madeira. E os dois desesperados partiram para a casa do terceiro irmão e entraram na casa de ovenaria. E aí o lobo fez, aconteceu, soprou, balançou, chutou, não conseguiu derrubar. Mas não satisfeito, ele subiu e foi lá para a chaminé tentar entrar. Mas o porquinho, ele era muito astuto, ele não pensou só na casa bem protegida, ele pensou no planejamento estratégico para que nada entrasse na casa dele. E aí ele acendeu um fogareiro lá na chaminé e quando o lobo caiu, ele pegou fogo e aí ele foi expulso de casa, saiu correndo. E aí todo mundo ficou feliz pra caramba, os porquinhos se salvaram e aprenderam uma grande lição. Essa lição, tutor, ela também vem para a gente. Todo final de história infantil tem essas boas lições, né? Eu sei que leva mais tempo, mas as coisas que levam mais tempo para ser construídas, elas têm uma fortificação melhor. Se você pega esse animalzinho e faz um banho só uma vez no mês, um alérgico, você não vai ter um bom resultado. Vai te dar menos trabalho, vai dar mais tempo para você sair para brincar, nadar, fazer as coisas? Vai. Mas não vai te trazer um sucesso. Quando o problema chegar, ele não vai falar assim, Oi, eu posso entrar? Não, ele vai chegar chegando. Quando você se vê, você está lá dentro do consultório chorando para o veterinário porque o problema está acontecendo de novo e você está gastando tudo de novo. Se você levar um pouquinho mais de tempo, Ah, Thaís, mas a cada 15 dias eu faço um banho. Eu não consigo dar uma boa ração, mas eu faço uma linha meia boca, uma linha meio premium e de vez em quando eu dou uma carninha também para ele. Você não está se esforçando, Thaís. De verdade, você não está se esforçando. Você sabe como é que funciona a metodologia do Viva Bem Pet. Eu já deixei isso muito claro. Não pode haver brechas nem furos. O tutor do mundo do alérgico, eu chamo de tutor classe A porque o cara ele tem que ser classe A. Ele tem que ser o tutor mala que chega lá no banho e tos e fala eu quero que limpe assim. eu não quero que use esse shampoo meu filho é alérgico. Você tem que entender se você não entender por bem você vai entender por mal. Isso é muito agressivo, né? Mas é isso que eu quero que você entenda. Você precisa ser um tutor tutor de alérgico. Você tem que ser exigente com seu filho e isso leva tempo. Isso é a construção da casa de tijolinho por tijolinho. Você tem seis pilares que constroem um muro de proteção para o seu filho alérgico. Esses seis pilares constroem essa casinha de alvenaria. E esses seis pilares protegem ele contra todos os tipos de alergia. Você tendo o diagnóstico ou você não tendo o diagnóstico. Então, tutor, eu espero que você tenha gostado muito. Eu espero que os sintomas dos seus filhos não voltem porque eu quero muito de coração formar muitos tutores classe A para o mundo do alérgico. Um grande beijo. Muito obrigada pela sua atenção.